A procura da batida perfeita Então corre, a batida é minha, cheguei primeiro No ruim faz a pezinha que é tudo por dinheiro Solto na Babilônia, lá procura paz Perderam o manual, e agora como faz? João e Maria, cheio de regalia Entrou no conto do canalha que fazia acontecer E agora é artista, não se misturar com a plebe Domingo no Faustão, terça-feira na Ebb Iatim, Botafogo, apartamento, Ipanema Uma vida de bacana se eu entrasse pro esquema Mas eu busco na raiz, e lá tá o que eu sempre quis Não é um saco de dinheiro que me deixa feliz E sim, a força do samba, a força do rap O MC que é partideiro, o bumbo que vira esquete é meu som Que mostra muito bem o que eu sou Onde cresci, onde ando, onde fica, onde vou A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita O bicho tá pegando, a chapa esquenta O tempo passa, mas a evolução é lenta Mas não tenho pressa, velocidade é essa Não é nada nesse mundo, compadre, que me estressa Porém, há porém Há um caso diferente que envolve toda a minha gente Não ser bucha de ninguém, ficar do lado do bem Atitude, amor e respeito também Eu vou no samba É gente fama Mais diferença é clara, a gente fuma e eles fama Pronteja a raiz pra que tenha bons frutos Já diz o velho ditado, quem tá junto, tá junto E eu tô junto, e junto carrego meu orgulho Suburbano convicto, sei meu lugar no mundo Há coisas que o dinheiro não paga, cê sabe como é Tipo, eu e minha preta Qual é o telefone perfeita? Você está? Não sei Sexta, também vai pra frente Sexta, sexta? D'accord Curso, beat O perfil beat O ritmo Perfekt A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PROCURA DA BATIDA PERFEITA A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.